Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver uma partida histórica, uma partida famosa do campeão mundial Tigran Petrocian, uma partida de muita criatividade, muita paciência, fica tranquilo, não vai ter 200 lances, a partida é curta, mas paciência, vocês vão entender porque, o Petrocian acaba fazendo dois roques aqui, como assim Rafa, dois roques é? Vamos ver aqui que legal, né? Né? Essas partidas são realmente incríveis e depois a gente vai ver, usando os computadores de hoje em dia, qual foi a precisão do Petrocian, será que, ah, na época funcionava, mas hoje em dia não ia funcionar, né? Vamos também fazer esse tirateima aí, tá bom? Muito bem, vamos então aqui ao vídeo, daqui a pouquinho, depois da vinheta, antes eu vou falar com você aí que tá tendo problema na tua empresa, né? Você tá tendo problema na tua área, qual que é o problema? O teu chefe pediu um relatório, né? O presidente da empresa, o diretor, pega um relatório, eu preciso desses dados, e aí o que você vai fazer? O teu sistema tá bagunçado, você vai exportar os dados pra Excel, né? Vai pedir lá pra tua equipe, né? Aí a equipe vai lá se juntar, perder dias e dias, mas esses dados estão duvidosos, né? É um problemaço, é um problemaço. Fora que os custos que vão existindo na empresa por problema de cadastro errado, né? Envio errado pra cliente, remissão de nota fiscal, trabalho duplicado, quem trabalha, quem tem empresa ou tem equipe sabe disso, a pior coisa que existe é trabalho, é retrabalho, né? É a coisa mais cara que existe dentro de uma empresa. Tá na hora de acabar com isso. Como? Entre em contato com o pessoal da 4MDG, tá? O pessoal da 4MDG vai poder fazer pra você um saneamento de dados, dados na tua empresa, tá? E corrigir esses problemas de cadastro, produtos duplicados, né? Cadastro inconsistente. E com isso aumentar a lucra, né? O lucro ali da empresa, aumentar, otimizar ali a sua equipe, né? O seu tempo, os esforços ali, enfim, vai melhorar bastante tua empresa, tá? Entre em contato com eles, pede um diagnóstico gratuito, o link tá aqui na descrição do vídeo, aí resolve de uma vez por todas a esses problemões aí dentro da tua empresa, tá bom? Vamos então aqui a partida do Petrocian, depois da vinheta, vamos lá! Muito bem, galera! Temos aqui Tigran Vartonovic Petrocian, campeão mundial, pai do xadrez armênio gigante, jogando contra o John Peters, que era um jogador forte também ali da época, fez uma belíssima, de uma precisão nessa partida, eu estimo aí que deveria ter um rating entre 2.600, 2.700 de rating o John Peters, tá? Um dos melhores jogadores com certeza da época. E o Petrocian tem um rating estimado aqui na época de 2.740, tá? Então é importante também dizer isso, o rating corrigido pela inflação, utilizando o site Chessmetrics, tá? A gente consegue chegar nessa estimativa de rating do Petrocian, seria algo em torno de 2.740 pra um rating de hoje em dia bem alto, né? Bem forte aí. Muito bem, vamos lá! O Petrocian aqui abre a partida com C4, abertura inglesa, temos cavalo F6, cavalo C3, C5, né? Então também indo pra uma variante aqui simétrica da abertura inglesa e agora G3 indo pro fianchetto. Cavalo C6, bispo G2, E6, preparando pra jogar D5, cavalo F3, bispo E7, vão desenvolvendo aqui, luta agora aqui pelo centro, fica essa tensão toda, né? CD5 aqui, cavalo D5 e todo mundo coloca os reis aqui em segurança. O Petrocian segue capturando em D5, toma em C5 e deixa o peão D isolado, né? Depois de bispo por C5, vai jogar aqui em cima do peão Dama isolado. Segue com A3 aqui, preparando pra jogar um B4, expandir, né? Jogar um bispo B2. O Peter, John Peters, evita agora o lance B4, joga o lance A5 e agora cavalo E1 aqui. O Petrocian retranqueiro, nada disso, né? O Petrocian tem fama de retranqueiro e ele faz esses lances assim de volta de cavalo e tudo mais, mas não é não, não se enganem. Aliás, era assim que ele ganhava, né? A pessoa falava, nossa, esse cara joga muito na defensiva, ele é retranqueiro, vou pra cima dele e aí no primeiro deslize ele dava o contra-jogo e era rápido, viu? Era uma ferocidade, né? Incrível aí o tigre de ferro, não é? Assim que ele era conhecido, o tigre do Petrocian, o tigre de ferro, o Iron Tiger, tá? Realmente perigosíssimo. D4 seguiu na partida, protegendo o peão que estava atacado, né? Duas vezes pelo bispo e pela dama, cavalo D3, olha aí, você achou que o cavalo ia ficar no fundo? É nada. O bispo atacado vai pra B6 e agora o bispo D2 aqui, liberando a coluna C pra torre poder jogar lá. Torre 8 foi jogado, torre C1, as torres se posicionam nas colunas onde tem espaço. Bispo G4, pressão no peão G2 aí, cuidado, cuidado. Claro, aqui torre 1 tá fácil de defender, torre C8, H3 tirando o bispo daí, o bispo vai pra F5 e a dama ganha espaço, ganha respiro aqui na casa de B3. Protegendo o cavalo, conectando as torres, pressionando em B6, pressionando em B7. A partida seguiu com o bispo E4, propondo trocas, tentando eliminar o defensor aqui da ala do rei, que é o bispo de Casas Claras, e o Petrocian, com tranquilidade, troca bispo por E4, torre por E4 e segue aqui com dama B5, né? Então a dama muito bem colocada, com bastante flexibilidade, pode cruzar pra outra ala se precisar pra ajudar na defesa aqui do rei e também fica aqui, queiram ou não, pressionando pontos importantes aqui da posição. Cavalo A7 foi jogado, tira essa dama daí, aqui é possível também a troca de torres, o Petrocian prefere primeiro jogar a torre por C8 e depois de cavalo por C8, bispo G5 atacando, agora a dama e melhorando a posição aqui do bispo. O bispo protegido aqui pela dama. A partida seguiu com dama D6 e agora a torre aqui na coluna C, opa, aqui já começou a ficar legal, né? Abandonou aqui, não a partida, abandonou a defesa do peão aqui de E2, largou o peão pra poder partir pra cima aqui do cavalo com ataques fortíssimos, né? A partida seguiu com o cavalo A7, agora a dama tá atacada, o peão de E2 está atacado e aqui dama em F5, opa, o que que tá rolando aqui, hein? Vamos dar uma olhada, né? Aqui, mais uma vez, é possível capturar em E2, mas o John Peters joga a volta da torre. Por que que ele não capturou aqui em E2? Você pode estar se perguntando, né? Pessoal, torre C8 não funciona, tá? Então cuidado se você tá olhando, ah, aqui vai ter checkmate, torre C8, segue de dama por C8 e eu vou dar mate. Não tem mate aqui não, a dama volta, a dama tá protegida pelo bispo. Daria pra ter capturado em E2? Daria, né? Tá vindo um dama F3 aqui também, que acho que o mais ponto é esse, né? E depois aqui de um torre E6, por exemplo, a torre não pode vir pra E7, aqui dama por B7 e as brancas tem um excelente jogo, tem um excelente jogo aí pra cima aqui do John Peters, tá? Então, por isso que a partida seguiu aqui com a torre E8, simplesmente. E agora temos aqui o bispo em F4, Petrocian segue atacando a dama, a dama vai pra D8 e agora a torre C2 aí, né? Então, protegendo finalmente o peão aqui de E2. Cavalo C6 foi jogado, H4, Petrocian começa um ataque na ala do rei, H6 foi jogado, dama passa pra B5. Mais uma vez, o Petrocian gosta da dama aqui nessa casa, né? Ela fica realmente pressionando bastante. A partida seguiu com o cavalo A7 de novo, atacando a dama, a dama vai pra F5, o cavalo C6, e aqui um lance, o melhor lance da posição, segundo os computadores. E é um lance difícil de encontrar, é aqui que começa a magia toda, galera. Aqui que começa a genialidade do Tigran Petrocian. Ele quer começar um ataque na ala do rei, né? Jogar um G4, jogar um G5, mas é muito arriscado fazer isso agora com o rei aqui em G1, né? Por exemplo, o G4 aqui, dá vontade de começar uns ataques malucos assim, mas aqui já tá caindo em H4, né? Tem que preparar todo esse ataque, né? E aqui então, poderíamos pensar em jogar então um H5 pra depois jogar com o G4 e G5, mas sempre vai ter a possibilidade da dama entrar e fazer algum contra-jogo, né? Então o Petrocian vai pra seguinte ideia, olha que legal, ele joga o lance rei F1, lance aparentemente estranho à primeira vista, a partida seguiu com o torre E6, e agora primeiro aqui dama em B5, né? Melhorando aqui mais uma vez a dama na casa de B5, o cavalo, adivinha, o cavalo A7 expulsando a dama, e a dama vem pra casa de B3. Cavalo C6 foi jogado, H5 aqui pelo Petrocian, interessante aqui esse lance, permitindo aqui agora, né? Ou jogar um G4, qualquer coisa, jogar um bispo G3. A partida seguiu com o cavalo E7, e agora o Petrocian segue com rei E1. Que que é isso que o Petrocian tá fazendo? Cavalo D5, ataca o bispo, mais uma vez a dama vai pra casa de B5, cavalo em F6, pressionando agora o peão de H5, que tá bem protegido. E agora o Petrocian segue com rei D1. Olha esse Petrocian, o que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o segundo rock aqui na partida, só que esse outro rock aqui demora, hein? Então aqui é uma prova de paciência e frieza aqui de Tigran Petrocian. A partida seguiu com o cavalo D5, e agora o bispo aqui em E5, fazendo o bloqueio aqui também na coluna E, tirando aqui o bispo do ataque do cavalo. Legal o lance, cavalo E7 foi jogado, e agora G4 aqui, evitando saltos do cavalo, controlou bem, o peão de H5 também tá bem defendido. A partida seguiu com o cavalo C6, e agora bispo G3 aqui. O bispo tava atacado algumas vezes, e tudo bem que ele tava suficientemente defendido, mas o Petrocian prefere manter o bispo aqui, principalmente pra evitar a entrada da dama e continuar com a peça aqui no jogo. Cavalo A7 seguiu no jogo, claro, a dama atacada, vem pra B3 de novo. O cavalo volta pra C6 e ganhou um tempo. rei C1 aqui pelo Petrocian. Torre E4, F3, ataca a torre, protege o peão de G4, a torre vem pra casa de E3 e rei B1. Não é possível, o Petrocian conseguiu fazer com muita frieza e muita paciência o segundo Roque. E agora tá pronto pra começar o ataque na ala do rei. É genial isso. Cavalo E7 foi jogado, e agora o bispo vem pra H4, cravando aqui o cavalo. dama D6 e aqui bispo por E7, eliminando o cavalo que seria um bom defensor. Aqui torre por E7, torre C8 com cheque, o rei vai pra H7 e a torre passa pra casa de F8. Pressão já na ala do rei, pressão em F7. Dama C7 foi jogado, protegendo aqui em F7 que tá atacado duas vezes. Opa, perdão pela seta. Atacado duas vezes, duas defesas agora. E agora a seguir como? F4, lance que o Petrocian tanto preparou, né? Tanto preparou e agora, como é que segura esse ataque? A partida seguiu com o bispo C5. Aqui dama D5, uma pancada, né? Pressionando em C5, ameaçando todo tipo de ataque. E aqui o John Peters vai pra uma ideia interessante. Ele faz o lance torre E5, um lance que dá um susto à primeira vista. Você fala, o que é isso, né? Tá entregando aqui a torre de graça aqui. Mas na verdade esse lance também abre um ataque descoberto aqui pra cima da torre do Petrocian. E apesar de ser possível capturar a 5 E5 com o cavalo, por exemplo, e seguir jogando com o G5, as brancas certamente tem uma posição aqui vencedora. O Petrocian preferiu jogar simplesmente aqui de uma maneira muito elegante. Ele joga o lance torre por F7 nessa posição. Joe Peters, meus amigos. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Olha, vamos explicar esse não dá mais, tá? Porque muita gente olha pra essa posição e fala, mas peraí, abandonou cedo demais, né? Cedo demais. Aqui eu vou capturar a dama, você captura aqui a dama. Tudo bem, Petrocian tem um peão a mais aqui, mas peraí, né? Vamos jogar aqui, vamos tentar um empate. Vou jogar um B6 aqui, protege o peão, protege o bispo. Vamos jogar esse finalzinho, um peão a mais, posso lutar pelo empate. Abandonou cedo demais. Calma, pessoal. A primeira vista realmente parece isso, mas eles enxergaram mais longe pra entender porque que o Joe Peters tava perdido aqui, tá? De fato, essa maioria de 3 contra 2 pra cima desse rei aqui vai fazer a diferença, né? Existem linhas onde as brancas podem tentar colocar o cavalo em G6, a torre em C8 e dá checkmate. É difícil de segurar. Então aqui uma possibilidade seria aqui jogar com torre C8, já ameaçando aqui essa continuação de mate. O rei tá praticamente sem conseguir jogar. Uma possível ideia seria jogar com bispo D6 pra não permitir o cavalo E5, mas aí estaria vindo torre D8 e as pretas estão em Zugzwang. Que que é isso, Rafa, Zumbislândia? Zugzwang não é Zumbislândia, hein? Zugzwang é uma palavra... é alemã e, na verdade, e ela significa o que no xadrez? Eu não sei a tradução da palavra Zugzwang, mas o que ela significa é que, na verdade, qualquer lance que as pretas fizerem agora, elas vão ficar ruins, elas não podem mexer nenhuma peça. Por exemplo, se tirar o bispo, cai a torre. O rei não consegue jogar. Ele tá sem nenhuma possibilidade de jogo. Dá pra jogar alguma outra coisa? Ah, vou jogar um B5. E aí tá vindo o rei C2. Olha que maravilha isso. Você passa a vez e as pretas continuam na situação de Zugzwang. Não tem lance, né? Vou jogar um B4 aqui. Vou jogar A4. Não tem mais lance agora. Agora acabou mesmo, né? Ah, vou jogar um G6 aqui. Aí não adianta. Aí tá vindo o torre check e depois que o rei sai. Como é que segura aqui três peões passados conectados? Sequência de checkmate? Enfim, não tem como segurar essa galera, né? Então é por isso, galera, por isso que depois de torre por F7 aqui, o John Peters abandonou aqui a partida. Eles enxergaram... Eu acho que o abandono foi uma jogada genial também do John Peters, né? Porque aqui ele mostrou que realmente ele viu tudo que o Petrocian tava vendo, né? E abandonou aqui a partida. E a gente tem uma precisão aqui gigantesca do Petrocian. Então isso que é legal de ver, galera. 1976 foi a partida e aqui uma precisão absoluta. Você fala assim, ah, um plano fantasioso, Rafa. Aquele rock lá, a partida foi bonita, mas foi fantasiosa. Não existe, deve estar cheio de erro aí, cheio de blunder. Não, galera. Duas imprecisões apenas. 95.3. E na métrica de ACPL, que é a média da diferença da qualidade do lance com os lances sugeridos pela Engine de hoje em dia, o Petrocian teve ali 0.21, que é uma métrica muito próxima de um jogador de nível entre 2,700 e 2,800 de rating de hoje em dia, tá? Confirmando, então, a estimativa do site Chessmetric de 2.740 de rating aqui para o Petrocian. Uma partida realmente histórica e maravilhosa, né? Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E hoje, com a tecnologia, que legal, né? A gente consegue ter um pouco mais da noção da força de jogo desses jogadores clássicos tão famosos que muita gente, às vezes, pode ter dúvida, né? E achar que, ah, não, mas naquela época, né? É, tá aqui, tá aqui. Bonito demais, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!